Estamos ao vivo e quero sua companhia na nossa live. Como é que você faz? Acesse o Facebook TV Ponta Verde SBT e já vamos estar ao vivo, aí você vai poder interagir, se comunicar com a gente. Já estou me conectando aqui, ó. Já estamos online, te aguardando. Te espero, tá? No Tudo de Bom de hoje, notícia boa. Vocês lembram dos cães que foram encontrados com sinais de maus-tratos severos em uma casa no Conjunto Salvador Lira? Pois bem, depois de serem resgatados e tratados pela ONG Patamada, agora finalmente vão ganhar um novo lar. Graças a Deus, né? Daqui a pouco tem reportagem sobre isso. Hoje é quarta-feira. Gente, é dia dela, da maravilhosa. Já está ali toda, toda feliz. Dani Ceará. Boa tarde, Dani Ceará. Boa tarde, minha corra linda. Boa tarde, a mínima competição da Vava Estudião Drama. Você sabia, Monique, que tem aí uma pesquisa que 90% da população marciosa está gripada por cima com aquele gobo? Você se baseou em mim, né? Exatamente. Estamos, é assim? Estamos, só que eu estou fora. Mas o tema é esse? Não, o tema hoje é uma cor interessante de dona de casa, que é para você, que é para Bruno que está aí, que é para o menino que está lá em cima. É do gordinho que ela gosta mais? Eita, será? É do porquê, Bruno? Agora tem a música, né? É do cara que ela gosta, mas, né? Agora é do gordinho, é? É do gordinho. Lindos e fofos. Então você é lindo e fofo? Sim. Lindo e fofo? Aguarde. Aguardando, Dani Ceará, que tem para você. Olha só, hoje também eu estou recebendo a maravilhosa Lúcia Muritiba. Eu já estou com o CD dela aqui na minha mãozinha. Olha que linda. Linda capa, amei. Cantora, compositora lagoana, né? Vamos conversar sobre esse disco incrível. Clipe, que ela já tinha vindo aqui falar sobre o clipe dela, só que não tinha lançado o AP. Boa tarde. Apresenta também, o Fred veio junto. Boa tarde, eu vou do Fred Matisse no violão, me acompanhando hoje para cantar. E vamos cantar, a gente quer saber tudo sobre esse CD. Tem música já na gente? Tem sim. Então, vamos lá. O meu pé de carambola, minha praia de Guaxuma, o meu pé de carambola, que dá fruto o ano inteiro e de janeiro a janeiro. O meu pé de carambola, e o bem te vi que assopra, vem me dar o seu bom dia. Passarinho amarelo, passarinho amarelo, se confunde com a fruta do meu pé de carambola, minha praia de Guaxuma. Linda demais! Ouve aí, praia de Guaxuma. Ouve aí, praia de Guaxuma. Isso. Qual é a música aqui desse CD? Meu pé de carambola. Meu pé de carambola, faixa 6. CD tá demais, tá feliz? Muito. Muito? Muito. Muito, muito? Muito, muito. Que coisa boa. Já vai separando também, sabe qual que eu quero? Tiro de língua. Tiro de língua? É. Música de Anílio e Câmbio. É. Já lembra? Música dela. Gente, daqui a pouco tem mais, tá? Tem bate-papo com a Lucy. A gente vai dando seguimento ao Tudo de Bom. Olha, mostra aí. A Dani Ceará tá acompanhada hoje, hein? Que babado é esse? Porque ela veio falar dos gordinhos, dos fofinhos, dos bonitinhos. E tá com um tanquinho do lado. Peraí que a hora não permite não. Peraí. Não entendi. Isso aqui é pra mostrar que isso aqui da verdade verdadeira, isso aqui, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. É mito. É mito. É mito. Porque o homem que tá nisso aqui é o quê? Aquele homem badalado, é um menino que vai pra boate dançar vôlei, né? Que é o que fica assim na boate, tá, 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 tá. Isso aqui, dona de casa, não existe. Então você querer que esse homem que você tem que tá largado, que esse que chega aqui pede, não vai ficar. Então tem que ter uma protuberância. Essa protuberância que tem aqui é o que dá o diferencial, como o Bruno Magia. Então, gente, quem nunca viu, né, um tanquinho pessoalmente, né, nunca... É possível. Será que existe? Eu nunca vi, não. Eu nunca vi, não. Só os artistas também. Nunca vi, nem eu vi. Eu só posso falar, né, assim? É o povo que malha, vive de água e orégua. O Mônica passou um tempo assim e já tá aguentada. Não aguentou a pressão. Não aguenta. Dani, então é o seguinte. Hoje a gente vai falar, sabe de quem? Dos lindos e fofos. Né, gente? Que besteira isso, compadrão de beleza. Tem que ser aceitado do jeito que a gente é. Não é não, Dani? Eu queria comprar uma viesse aqui pra todo mundo ver ele. Dá uma voltinha de não, né? Eu queria. Quer não, Bruninho? Maravilhoso. Eu queria Bruno, eu queria Arão, Guiné, também Guiné. Guiné é fitness, ó. Guiné é fitness, entendeu? Então, Dani, chame aí seu VT e dê um alô à Baby Look também, que ela tá sentindo em sua fala. Baby Look tá aí. Baby Look, eu queria dizer a você que quando eu vou pro centro, todo mundo te quer, mulher. Eu queria saber o que você quer. Exatamente. Já que você tá do lado de Abidnego, que eu queria também vir aqui embaixo, que isso também não é fitness, tem uma protuberância, né? Abidnego, empurra a Baby Look e dá o pre aí, dá o pre aí quando você é jovem. Tora, tora aí, papai. É, é isso mesmo. Vou fazer, Paulinho, vou fazer minha cabeça que a gente comece assim, porque minha pauta de hoje é a curra mais linda do mundo. Coisa mais sexy que a gente sabe que você não tá em dia. Uma pergunta interessante que as mulheres pediram. Dani, só existe homem sarado na terra, homem bonito, homem gostoso? Aqui com o Dani, não. A gente vai mostrar pra você, o Catavelizão não mostra. É de um gordinho que ela gosta mais. Hoje eu estou com Cícero Cabeça. Edição, bote um retrato de Cícero Cabeça, sexualizando. Vá. Cícero, é do gordinho que ela gosta mais? Pode falar. Se torna um travesseiro. Dá uma até dar uma bicuda no computador, cara. E aí, Rumi, que me acompanha o seu novela, mas todo dia um drama. Eu sou arroba Dani Underline Ceará e estou aqui, onde, no Mercado da Produção. Porque a gente... Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Minha pauta de hoje é dos gordinhos que ela gosta mais. Eita, tá bom. Tá rindo. O senhor tá rindo desde... Eu só encostei. O senhor só tá rindo sem conseguir se equilibrar. Qual o nome do senhor? Meu? Resende. Resende? Onde é? Todo mundo lhe chama de resende. É dos gordinhos que ela gosta mais? É isso aí. O senhor não tá muito gordinho, não. A dona Ana Lúcia diz assim, você é meu filé, você é meu tesão, é você, amor. Mãe, mãe. Então, ela sabe, né? Ela tá no lucro. Eita, sim. Tá no lucro. Tá no lucro. É dos gordinhos mesmo. É por quê? Porque a gente pula em cima e faz... Pô, mãe, volta. Qual o nome do senhor? Zé. Seu Zé, eu tô procurando uma rola. O senhor sabe onde ela acha aqui? Só na feira do passarinho. Só na feira do passarinho eu acho uma rola boa. Tem lá. Qual a idade docinha, assim? Só que me pergunte pra saber. 54. Aí me disseram que porque esse senhor tá com 20 anos de casado, querendo comemorar, fazer, que é dos gordinhos que ela gosta mais. Você acredita? Rapaz, pode ser, né? Tem gordinho que faz mais gostoso, né? Então, isso procede. O gordinho faz mais melhorzinho. É, tem gordinho e tem, né? E tem o mago também, né? O mago é importante. O mago não pesa, né? E o gordinho pesa, né? Bom dia! Tudo bom, minha linda? Eu queria saber o seguinte. É verdade que nós meninas gostamos mais dos gordinhos? Sim. É dos gordinhos que elas gostam mais? É. É? Por quê? É mais bonito, né? Mais carninha? É. Deixa eu dizer, dona Maria, só uma dúvida. É dos gordinhos que a gente gosta mais? É mais do maguinho, né? É mais do maguinho, né? Por quê? Porque o maguinho fica mais leve, né? Agora o gordinho pesa muito, né? Seu marido em casa, magrinho ou gordinho? É gordinho, mas já não... Mas já não... Já não pesa, já não pesa. Já, pesa muito, né? Já só... Só crossfit, só crossfit. Só, só. Só crossfit, exatamente. Aí pra botar em cima já não vai, porque tá pesado, né? Tá pesado, aí não dá certo. Aí não dá certo. É dos gordinhos que ela gosta mais? É dos gordinhos que ela gosta mais e dos maguinho também. É dos maguinho também casado, solteiro? Casado, bem casado. Qual o nome da sua gata em casa? A minha gata é Joelma. É Eucalipus que já ficou para ficar, se sou rindo, você vai entrar. Dança para danar. Que tal é isso? É dos gordinhos que ela gosta mais? Simbora. Encontra. Vai, vai, vai. Arrasou, os gordinhos, sabe? Seguinte, filma a Dani aí, ó. Dani quer saber de tão fio. Dani, o que você avaliou? Qual foi o seu resultado depois dessa pesquisa que você fez? Nova U pro gordinho, só a Dona Maria que disse que o dela tá pesada, ela tá só fazendo crossfit. Só a malhação dos crossfit. Mas no fim, o que vale é o amor, né? O que vale, dona de casa, é o amor. O amor é o que vale. Tá com o urboleta em dia? Tá com o urboleta em dia? É o amor real. O urboleta em dia, não tem problema não. Isso aqui mesmo é fake. Fake news. É fake news, muito bem. Dani, vamos curtir. Lucy? Bora. Bora, vamos começar? Bota aí pra torar, eu adoro. Lucy, falando de tanquinho de gordinho, besteira, não é isso? Pesteira. Que vale é o amor, o sentimento. É o amor, exatamente. Não é verdade? É verdade. Bobeira, gente. Bobeira. Agora, Bruno Magista, deu bem. Se deu bem. Gente, Lucy Muritiba é cantora, compositora, alagoana mesmo. Mesmo. Né? Quantos aninhos? Eita. Pode entregar não, né? Eu não entrego pra minha idade. Né? Pra Dani? Eu entrego a minha, tô nem aí. É, Dani, eu tô pagando por dia, tá mais de graça. Parece quanto? Minha 20 aninhos. Pronto, então tudo certo. 20 aninhos. Olha só, eu lembro que a Lucy veio, a Dani tava aqui, inclusive, e a gente falou do clipe dela, Tiro de Língua. Só que a gente não tinha mostrado esse CD maravilhoso, com 10 faixas, e ela fez, Monique, eu volto, pra gente conversar sobre o IP. E ela veio, cumpriu com a palavra, e tá aqui com a gente. Então, já quero saber tudo. Vamos lá? Vamos lá. Me conte como é que foi fazer esse filho. Ai, meu Deus. Foram dois anos. Dois anos. Dois anos. Um processo de dois anos que... É, entre gravações, né, arranjos, escolha de repertório, escolha das participações, né, que, como o Luiz de Assis, a Fernanda Guimarães, que foi o último single que saiu, é, o Vitor Pirralho, né, gravação também dos três videoclipes, né. Só tá faltando o da Fernanda, que a gente vai lançar agora, já. No YouTube já temos quais clipes? Tiro de Língua com... Com o Luiz de Assis. Maravilhoso. E Poço Sem Fundo com o Vitor Pirralho. Falta um clipe ainda. Isso. Tá saindo agora, agora é o final do mês. Me conta, são 10 faixas. Isso. Todas suas? Duas minhas. Quais são? A número 1 e a número 3. Beira d'água e Ondas de Amor. Ondas de Amor, isso. Composição demorou pra sair? E como é teu processo como compositora, assim? Meu processo, ele primeiro vem, geralmente eu escrevo primeiro, né. Aí depois que eu escrevo é que eu vou buscando a melodia, né. É, não demorou não. Porque cada artista tem um processo, não é verdade? Exatamente, né. E cada canção é uma canção, né. Essa primeira, por exemplo, é em parceria com dois amigos, o Arno Borges e o Jurandio Bozo. Já a terceira é só minha. Gente, e a Lucie, né, falando sobre carreira dela, já cantou em coral. Festival, festivais, canto lírico também, né. Isso te ajudou a você se encontrar? Ajuda, né, principalmente na parte... E escolher até o seu ritmo, o seu estilo? Principalmente na parte técnica, né. Porque aí o canto erudito, ele exige muito vocalmente, né. Então você tem um estudo muito mais aprofundado tecnicamente. E quando você vai para o popular, você já sente uma, digamos assim, uma segurança maior em certas questões musicais que você consegue fazer por causa daquela técnica. Vamos ver alguma coisa, canto lírico aqui. Eita, mulher! Vai ter? Não, no CD, não. Não, né? É popular. Você não aplicou, não, né, literalmente falando. É bem diferente. Diferente? É o segundo já? Esse é o segundo. Segundo. O primeiro você lançou quando? Em 2016. 2016, não demorou tanto tempo, né? É, não, uns dois anos e pouquinho, né? É, minha gente, ela arrasa demais, né? Olha só, vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Daqui a pouco tem um clipe, hein? Clipe maravilhoso, Tiro de Língua. Vamos curtir agora que música? Ondas de Amor. Ondas de Amor. Composição sua. Isso. Vem embora. Estrada solar, coração, tempestade e mar, flores correm ao vento, ondas de amor trazem o que pulsa aqui dentro. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Mergulhar, fecundar, multiplicar, sangrar é parte do processo. Inventar a vida, adiar o fim, somos sempre um recomeço. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Amor é onda que quebra no meu peito, e o meu peito é de mulher. Qualquer onda de amor transborda. Meu peito é de mulher, qualquer onda de amor transborda. Me conte aí dessa composição, como é que foi compor essa música? Que linda, parabéns. Obrigada. Foi super simples, assim, foi mais ver o amor de uma visão mais feminina, né? Eu acho a mulher tão mais flexível pras mudanças, pra aceitação. Sim. Então, foi nessa... Até pra se recompor também. Pra se recompor também. Então, foi nessa perspectiva, assim, nessa visão aí, saiu. Qualquer onda de amor transborda. Qualquer onda de amor transborda. Transborda. Olha, e também tem uma super parceria da Lucy Muritiba com o Luiz de Assis. Isso. Não é? Isso. Que é o quê, Lucy? Tiro de língua. Tiro de língua, tá no YouTube, certo? Ela vai também lançar outro clipe, que tá faltando um, são três. São três. Trilogia, é Luiz. Isso, trilogia mesmo. Trilogia, né? Vamos acompanhar um trechinho? Vamos lá. Clipe, solta aí, vamos ver. Tiro de língua. Tiro de língua. Tiro de língua, queima a roupa. Tiro de língua, queima a roupa. Tiro de língua, queima a roupa. Maravilhosa. Essa música, tem como dar palhinha pra gente? Tem, só a reproduzir, vamos lá. E já que deu no improviso. Tiro de língua. Subversiva, maldita boca, tiro de língua, queima a roupa. E que parceria incrível. E que parceria incrível. Vamos falar de novo sobre essa parceria e mandar beijo, né? Pra o Luiz. Isso, beijo pro Luiz. Pro Vitor e pra Fernanda também. Portas abertas, hein, Luiz? Tá bom de vir aqui tudo de mão, né? Eu gosto de dançar o reggae night. É bom demais. Me diga, que clipe lindo, né? Tão envolvente, letra boa, bom de se ver também. Bom de se ver, né? É uma canção do próprio Luiz, né? E foi gravado, todos os três foram gravados aqui. E esse tiro de língua? Pra quem não entendeu, não vê o clipe todo. Do que trata? O tiro de língua fala muito dessa velocidade das comunicações, do que é e o que não é fake news. Ao mesmo tempo do que você precisa realmente falar, o que precisa ser falado, né? Não pode guardar. Então é nessa onda. Nessa pegada, né? Nessa pegada. Muito bem. Continue com a gente. Sim, por favor. Tá bom? Claro. Porque agora, vamos de notícia boa? Chamar vocês pra acompanharem junto comigo, você aí de casa também. Vocês lembram, gente, dos cães que foram encontrados com sinais de maus tratos severos numa casa do conjunto Salvador Lira? Pois bem, depois de serem resgatados e tratados pela ONG Patamada, agora, finalmente, vão ganhar um novo lar. Quem conta pra gente? Evandro Amorim. Vamos ver. Quem vê a Amora e o Cacau assim brincando e dispostos, nem imagina o sofrimento desses animais que foram abandonados em uma residência depois que os donos se mudaram. Dias após o resgate, os cães ainda estão em tratamento, mas quase prontos para ganhar um novo lar e uma vida nova. Eu já tô aguardando esses dias todos, esperando a melhora deles. E eu sei que vai ser muito bom conviver com esses animais que são tão sofridos, entendeu? Agora, a partir de hoje, é muito amor, muito carinho. Eles vão conhecer uma nova vida, como eu até já falei outras vezes. Um novo lar, amigos, família. Família nova. O que passou, vamos esquecer, né? Agora é só felicidade. Tchau, amor. Tchau. Ei, Cacau. Ei, meu amor, você vai falar que é, já valeu. Após receber lambidas e muito amor, Roseane é orientada pela representante da ONG Pata Amada e assina um termo de responsabilidade. Nós fazemos uma entrevista onde nós conhecemos um pouco mais do adotante, entendemos como é a dinâmica da família, como o animal será tratado e depois ela preenche um termo de adoção, onde ela coloca o endereço onde o animal vai ficar e informações de nosso interesse. Roseane revela que desde que viu Amora e Cacau, foi amor à primeira vista. Quando eu olhei para a Amora, eu digo, não, ela é minha. Já que o Cacau estava junto? Vai junto, separar jamais, não tem condições não, separar. Eles são muito unidos e vão viver sempre juntos. Dá aquela felicidade no coração de falar assim, o pouco que eu pude fazer, eu estou fazendo. Você se sente gente, né? Eu me sinto gente quando eu faço assim alguma coisa, entendeu? Porque o animal é só amor, ele só me pede amor. Deu amor e ração, ele está feliz, entendeu? E eu fico feliz também, porque eu amo os animais e acho que é uma forma de a gente, uma troca, entendeu? É uma troca. Eu estou muito feliz. Que lindo, felicidade de que transborda mesmo. E fazer o bem, né? Pelos bichinhos, por favor. Intervalo, rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar mais com o Lucimo de Tiba. Inclusive desse CD, com essa ilustração incrível, né? Falar mais da ilustração, do colar dessa maravilhosa. Quero saber se você acredita que esse colar está em todo lugar. Que ela vai, o amuleto. Voltamos já com o Tudo de Bom. Com o nosso Tudo de Bom, de segunda a sexta-feira, 1h15 da tarde, é o nosso encontro. Você também pode nos encontrar, nos acompanhar pelo Instagram, TudoDeBomUnderlineAL e também pela live no Facebook. Mandar beijo para quem está com a gente, Agatha Evelyn, que está em Satuba, acompanhando o Tudo de Bom. Jane Firmino, beijo para o filho dela, Aldo, Tony Santos, Edson, Ismael. Super beijo, obrigada pela companhia. Recadinho? Vem comigo, para você. Ai, que delícia, gente. Adoro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para uma alimentação saudável e nutritiva, chegou para você o novo flocão fibras, coringa, de arroz ou de milho. Flocão fibras é enriquecido com fibras solúveis e insolúveis, 10 vitaminas e 3 minerais. As fibras ajudam a manter sua flora intestinal saudável e equilibrada, prevenindo assim a prisão de ventre e também é indicada para quem quer perder peso, hipertensos e diabéticos. E o melhor de tudo, todos estes benefícios, com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que sua família já conhece. Experimente. Flocão fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados. Flocão fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz. Acesse grupocoringa.com.br no Instagram, arroba Grupo Coringa. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Muito bem, gente, olha só. Pelo menos 67 agências bancárias foram notificadas em Alagoas pela falta de acessibilidade. A fiscalização segue até o fim de setembro. Quem traz essa notícia para a gente é o Watson Corrêa. Dona Maria Cícera já perdeu as contas de quantas vezes não conseguiu digitar a senha em caixas eletrônicos nas agências bancárias de Maceió. Bom, na loteria dificulta um pouco porque a maquinazinha não vem até a pessoa. Aí eu tenho que me esticar para teclar a senha do meu cartão. E quando você vai até um banco, tem dificuldade para acessar um caixa eletrônico, por exemplo? Para mim tem, porque tem caixa eletrônica que é um pouquinho alto. Aí eu não alcanço, aí eu tenho que pedir ajuda. Sufoco. O PROCON Alagoas continua fiscalizando a acessibilidade desde agosto. 67 agências bancárias foram autuadas por ausência de acessibilidade no Estado. Muitas pessoas começaram a reclamar, procurar o PROCON nesse sentido, nessas reclamações. Aí a gente foi e começou a averiguar, fizemos a fiscalização junto aos bancos dentro de Maceió e fora nos interiores, que a gente ainda está continuando os interiores. Foram notificados, eles têm 10 dias para se defender e fomos, vemos toda a parte da sensibilidade em relação ao atendimento, em relação aos cadeirantes. Foi a questão do tempo, que dia de semana, tempo de espera na fila, que é de 20 minutos do dia de semana e final de semana, véspera de feriado, 30 minutos. A questão dos banheiros tem que ter masculino e feminino adaptado para pessoas com deficientes e a questão dos caixas eletrônicos, que tem que ter a altura de 0,75 a 0,85 para cadeirantes. O PROCON Alagoas pede para ligar 151 para formular as denúncias. Deve-se ligar o PROCON e a sociedade tem que nos ajudar, até porque, você sabe, nenhum órgão é suficiente para fiscalizar tudo sem a ajuda e a colaboração da sociedade, dos consumidores. Muito bem, acessibilidade a todos. A gente vai continuando aqui no estúdio com a Lucie Muritiba, Fred. Fred está caladinho hoje, não é, Fredinha? Caladinho, né? Caladinho hoje, está acompanhando. Olha, eu queria falar sobre essa ilustração incrível. Vamos mostrar aqui, gente, essa ilustração? Então, Lucie, me conta, quem é responsável? É uma cearense, chama, é amiga, é sua amiga, Dani? Que nome? Silvelena Gomes. Não é amiga, não, mas é tudo parente, que é tudo parente. É tudo parente, né, Dani? É tudo parente. Gente, olha que ilustração perfeita. Silvelena Gomes, quem quiser conhecer o trabalho dela, vai lá, arroba ilustracil. Muito bem. Como foi pensada essa capa, que é tão linda de se ver, né? Na verdade, eu queria muito fazer uma ilustração e eu estava procurando e achei uma dessas imagens dela no Instagram e procurei pelo trabalho dela. Aí eu entrei em contato e aí foi. Aí mostra agora, né? Aqui na ilustração, vocês viram, né? Tem um colar com o coração. E olha a Lucie também usando esse amuleto. É uma amuleta pra você? Na verdade, assim, a música de trabalho é a número 3, que é onda de amor, que a gente fez agora. Sim. Então, cada canção tem uma ilustração dela também. Uau! E tem isso no seu Instagram. E tem isso no meu Instagram. Já vai seguindo, hein? Aí no Instagram também. Então, na ilustração que ela me entregou primeiro, essas três músicas, que eram as duas singles que iam sair primeiro, então na ilustração tem o coração. Aí eu disse, ah, eu quero fazer um coração. Você apaixonou? Aí encomendei o coração. Quem fez pra você? É muito lindo. É a Erika Maria também. Também. É a Erika Maria no Instagram, ela é a Goana, a Erika é daqui. Coisa linda. E com a ajuda da Andréa Almeida também, que é a pessoa, minha figurinista e tal. Aí elas arrumaram lá pra mim e fizeram. Lindo demais. Não sei, tem show, né, pra rolar? Tem show. Dia 10 de outubro, o lançamento decidisse. Tá. Faz o convite já, aproveita. 10 de outubro, no Teatro de Arena, 19h30. Ingressos já venda, né, 20 reais inteira, 10 reais e meia, super baratinho. Então dá pra todo mundo ir, só é chegar lá e vamos curtir junto, cantar junto todas essas músicas. Muito bem. No Instagram tem mais detalhes, tá? Tem mais detalhes. Pra vocês, como é que tá no Instagram? Arroba Lucy com Y. Já tá aqui na telinha, ó. Isso. Lucy Muritiba. Pra vocês acompanharem. Tá bom? Lucy, sempre bom te receber aqui, viu? Eu que tô gostando de vir sempre aqui. Mas você, você prometeu que você meiu. Domina a sócia. Pois é. Vamos de notícia agora? Falar, sabe de que a gente tava falando? A Dani Ceará falou dos gordinhos que elas gostam mais? Não foi, Dani? Mas agora eu quero que você acompanhe comigo. Falar sobre o resultado dos exercícios, gente. Que é preciso, né, seguir a risca as instruções do personal. Não adianta a gente fazer corpo mole. Não é verdade? Descansa demais, tem que ter uma alimentação boa. É um conjunto. Tudo isso pro gran finale. Não é verdade? Vamos acompanhar nessa reportagem? Saltai pra gente ver. Elas são irmãs, fazem exercícios juntas, mas os hábitos alimentares e de rotina de treino... Minha alimentação é toda desregrada. É mesmo? Gosta de comer o quê? Eu não faço, faço como de tudo. E pra academia não, eu vou raramente pra academia. Eu tô indo agora... Tá tentando ir. Tá tentando ir, é. Quando eu realmente comecei a ter essa consciência a partir de um desafio que eu participei e vi que o acompanhamento com o nutricionista, com a alimentação balanceada, foi outro resultado do meu corpo. A dona Maria Verônica tá vendo resultados, mas a Vera Lúcia, como se diz no linguajar popular, não sai do canto. Não há exercício físico que consiga trazer resultados quando outros cuidados não são tomados. Pra conseguir o resultado que você deseja, seja hipertrofia ou emagrecimento, não adianta ficar horas na academia ou então buscar dietas malucas por conta própria. O ideal é buscar o equilíbrio e a ajuda de profissionais especializados. Primeiro de tudo, busque o auxílio de um nutricionista, tanto se você quer emagrecer ou se quer ficar mais fortinho. O trabalho multidisciplinar é o mais recomendado, o auxílio do educador físico, do nutricionista. E se puder procurar um médico, um endócrino e um cardiologista, seria ainda melhor. E pra galera que gosta de tomar uma, isso atrapalha tanto assim mesmo no desempenho? Pra quem não é atleta, quem tem uma vida social, pode estar ingerindo álcool, mas de forma controlada, de forma amenizada. Porque o álcool em si, cada grama de álcool tem 7 calorias e cada grama de carboidrato tem 4. Então assim, ele já é muito calórico por si só, ele é inflamatório, ele diminui os hormônios anabólicos e aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por mais que ele relaxe, ele aumenta o hormônio do estresse. Então ele não é recomendado. E lógico, se você quer resultados bons, um personal trainer vai prescrever o exercício correto. As pessoas acabam negligenciando o processo de emagrecimento ou de ganho de massa porque não fazem as etapas. Muitas vezes as pessoas acabam depositando todo o foco do treinamento no treinamento em si. Treinam, passam 2, 3 horas na academia, correm, fazem musculação, treinamento funcional e não saem do canto. Por quê? Porque existe um processo, é treino, alimentação e descanso. Outras dicas importantes. Procure se concentrar no exercício que está fazendo, não se distraia. Execute corretamente as repetições. Procure modificar o seu treino de tempos em tempos. Pergunte aos especialistas se é necessário alguma suplementação e alie a sua atividade de força a uma aeróbica. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um fator básico que tem que ser vivido por todas as pessoas que praticam atividade. Elas preconizam que treino de força, alongamento, flexidade e aeróbio tem que estar alinhados. As pessoas muitas vezes só fazem treinamento de força, deixam de fazer o aeróbio. Ninguém, quase ninguém que busca treino de força, hipertrofia, faz treinamento de alongamento e flexibilidade. Então isso aí diminui até o tempo de vida útil das pessoas. Por quê? Acabam se lesionando. Muito bem! Fica a dica! Peraí que ele já vem, minha gente! Super beijo pra vocês! Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Tudo de Bom! Obrigada, Lucie! Obrigada, Dani! E agora vem ele! Agora sim! Prepare-se! Arena!